Pois é, galera, dia 5 de novembro de 2022, faz um ano que o avião King Air C90, que levava a cantora Marília Mendonça, caiu matando a cantora. Pois é, dia 5 de novembro agora vai completar um ano da morte da cantora Marília Mendonça, que morreu num acidente aéreo com o avião King Air 190, que caiu, que levava a cantora para o aeroporto de Caratinga. Com a queda do avião, faleceu Marília Mendonça, Henrique Ribeiro, que era tio e assessora da cantora, além do comandante e o copiloto. Praticamente faltava 3 minutos para o pouso quando a aeronave caiu. Na verdade o avião se enroscou em fios de alta tensão próximo ali ao aeroporto e acabou caindo numa fazenda próximo de uma cachoeira ali. E um ano após a queda, o que se sabe desse acidente até agora? Quais são as novidades? O que tem de notícias desse acidente até agora? O CENIPA continua investigando o caso, não tem nada ainda praticamente consolidado que aconteceu, então o CENIPA continua investigando. A gente sabe que o CENIPA demora um pouco mesmo porque é uma investigação complexa que envolve vários dados, vários lugares, vários setores para chegar a uma conclusão final. A gente sabe que a ideia do CENIPA não é achar culpado, mas sim prevenir para que outros acidentes não aconteçam e que não tragam outras vítimas como essa que teve. E é diferente de uma investigação criminal, né? O CENIPA, a questão dele é prevenir e não achar culpado, como eu disse agora há pouco. A fase inicial da investigação, preliminares ali, logo depois, uma semana depois do acidente foram encerradas e agora caminha-se para o final da investigação, mas não tem data para isso ainda. Quando que vai ser divulgado o relatório final desse acidente? Nessa análise do CENIPA, para chegar a uma conclusão, é investigado praticamente o trajeto do avião, para onde que ele ia, qual o voo que ele estava fazendo, o operador de voo, as informações aeronáuticas, por exemplo, com meteorologia, como estava o tempo naquela região. A regulamentação estava tudo em ordem para poder operar aquele voo naquela região, naquele momento, naquele dia, também é investigado. Sexta-feira, dia 4, a Polícia Civil de Minas Gerais deve fazer uma entrevista para explicar os detalhes de como está o andamento dessas investigações, ou o que se apurou até o momento sobre esse acidente. E até o momento já foram descartadas algumas coisas, já foram tiradas desse acidente aí, tá? Então, por exemplo, doenças pré-existentes dos pilotos, já foi eliminado isso aí. Malsúbidos dos pilotos, já foi também eliminado essa parte. Presença de álcool no sangue dos pilotos, intoxicação de pessoas a bordo, o avião ter atingido por um disparo de arma de fogo também foi descartado, e o mau tempo também foi descartado para a queda do avião. Teve uma confusão aí com os motores do avião, assim que foram retirados da aeronave esses motores para investigação. Teve uma confusão para onde que leva, leva para um lugar, leva para outro, depois desvia, leva para outro lugar. Teve uma confusão aí de direcionamento para onde levar esses motores para ser analisados, tá? Depois da confusão toda, vai e volta, acabou levando os motores para uma unidade da fabricante dos motores em São José da Lapa, em Minas Gerais. Esses motores possuem peças de outros fabricantes e nesse complexo foi o lugar mais adequado para colocar os motores e começar a investigação. Uma semana depois do acidente, foi proposto aí uma lei chamada Marília Mendonça, que tem algumas particularidades. Essa lei está parada, não prosseguiu, não tem nada definido ainda, mas algumas das propostas da lei é o seguinte, que as linhas de transmissão, linhas elétricas de transmissão, tenham sinalizações para que aeronaves possam ver isso melhor, e que as torres, né, que aquelas torres que seguram toda a fiação também serão pintadas para que facilite, que os pilotos vejam melhor essas torres. Por enquanto não tem data ainda desse projeto, para acontecer alguma coisa, tudo parado, e o que aguarda, eu acho que o mais importante é aguardar a investigação para que isso não aconteça nunca mais, certo? Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e de encontro no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho